Olá, olá, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu tô gravando com o João, gente, olha o João aqui, ó, dormindo na caminha. Quem não assistiu ainda esse vídeo da caminha feito de cano de PVC, vale a pena. A florzinha atormentando ele, ó. Ai, meus amores, hoje nós vamos reciclar aqueles caixotinhos de madeira que o pessoal da feira joga fora. O pessoal da feira, da quitana, né, florzinha, deixa o João dormir. Eles jogam tudo fora e essas caixinhas são de madeira bem, sabe, bem feitinha, bem forte, resistente, que dá pra fazer coisas maravilhosas com elas. Eu tenho vários projetinhos que eu vou trazer aqui no canal pra vocês. E hoje nós vamos aprender a fazer um móvelzinho, gente, uma gracinha. Eu e meu Leandro, a florzinha me desconcentra, ó, ela tá aqui, olha aqui, ó, mordendo a caneta, mordendo a minha mão e o dente dela tá igual a agulha, gente, dói muito. Eu e meu esposo Leandro, vamos ensinar pra vocês o passo a passo, tá bom? Eu entro com a decoração e ele com a construção. Bora lá, vamos começar, então, nosso artesanato de hoje. Bom, pessoal, pra gente começar a reutilizar nossos caixotinhos de madeira, o primeiro passo é você limpar, dar uma lixada e eu vou tá usando um primer, tá? Porque essa parte aqui da caixa, ela tá escurecida, ó, acho que pegou chuva. Então, eu vou dar uma passada de primer pra depois entrar com a tinta. Eu tô usando o primer caseiro, que tem a receita aqui no canal, com a tinta de tecido Acrilex, tá? Se vocês tiverem outra tinta própria pra madeira aí na casa de vocês, também dá. É que sabe como que é, né? Cidade Nova, a gente não aprendeu ainda onde compra material, então, eu tô usando o estoque que eu trouxe de Campinas. Então, vamos começar a limpar ela. Vou passar o primer agora e depois eu volto pro próximo passo. Bom, pessoal, eu já dei uma mão de primer e como vocês podem perceber, eu já comecei a passar a primeira mão de tinta amarela, tá? Que é a cor que eu preferi fazer. Vocês podem ver que ela ficou bem branquinha, bem limpinha, aquele preto que tinha, né? Ela desapareceu. Dei uma mão só de primer, porque como o primer é caseiro, a gente pode controlar se ele fica mais ralo ou mais grossinho. E agora, eu tô vindo com a tinta. A tinta que eu tô usando também é a Acrilex, só que agora não é mais a de tecido, tá? Eu tô usando a de PVA. E se vocês querem fazer o tom igual o meu, esse daqui é o 504 amarelo, tá? Então, vou continuar aqui a passando, depois eu mostro o resultado final e o próximo passo pra vocês. Bom, pra pôr os pés, primeiramente a gente vai reforçar o fundo da caixa. Eu vou usar uma tábua de compensado. Eu recortei exatamente do tamanho do fundo. Eu também recortei quatro pedaços de madeira de 30 centímetros cada. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu não vou pôr os pés muito no canto aqui, pra não ter o risco dessa tábua quebrar. Bom, eu fiz uma marcação aqui nos cantos da minha tábua, de 3,5 por 3. E é exatamente aqui que a gente vai pôr o nosso prego. Eu tô usando um prego grande, que tem pra atravessar toda a tábua. Olha, eu atrapalho aqui nos cantos da minha tábua. e eu travessei o prego até o outro lado da minha tábua, pra ficar mais fácil de centralizar o meu pé. Aqui. Olha, ele dá pra eu centralizar direitinho. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Pronto pessoal, feito isso a gente vai pegar a nossa caixa. Aí vocês podem vir com prego menorzinho para não correr o risco de trincar a madeira aqui. Pronto pessoal, feito isso é só finalizar com o acabamento. O que nós vamos fazer agora nós vamos lixar e pintá-la da mesma cor de amarelo, da mesma cor da caixa. Mas vocês podem pintar a cor que vocês quiserem na casa de vocês. Bom pessoal, depois que finalizou os pezinhos, agora eu vou pintar ele de preto, tá? Com a tinta de PVA, só para finalizar totalmente mesmo o nosso móvelzinho. Depois eu volto para mostrar para vocês o resultado final, ok? Tinta de PVA. Tinta de PVA.